E aí pessoal, isso é o canal de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera, vídeo de hoje, como vocês viram aí, mano, como ter barra de notificações invertida no Android, e esse tutorial aqui meio que complementa outros dois que eu já fiz, um na semana passada, como personalizar aí esses widgets, mano, esses ladrilhos da sua barra de notificação, sem utilizar apps externos para poder fazer isso, é bem legal, confere lá, e também um vídeo mostrando como deixar isso aqui tudo transparente, vale a pena dar uma conferida, beleza? E para finalizar essa série aí, mano, eu queria mostrar esse app aqui, que é o meu Wi-Fi download dele, é gratuito na descrição aí, você pode encontrar lá na Play Store, quando você abrir ele, ele vai pedir algumas permissões aqui, mas se você quiser pode só pular e não precisa ver agora. Um dos destaques desse aplicativo, mano, é que ele tem um design muito bonito e várias animações, infelizmente isso deixaria o app fluido se o meu celular aqui estivesse rodando ele bem, só que não está rolando, então algumas vezes as animações travam, o que é meio ruim, mano, mas as animações no geral são bonitas. Enfim, alguns tutoriais básicos aí, e eu já vou ativar ele logo de cara clicando aqui em cima, quando você clicar ali, ele vai pedir duas permissões. O legal desse aplicativo aqui, com relação às permissões, é que ele só vai pedindo realmente quando você vai utilizar cada permissão ali, então tem umas permissões bem estranhas, e aí você só realmente precisa ativá-las quando vai usar aquela função. Legal, ele ativei duas permissões, aqui apareceu um outro tutorial falando para mim como que eu devo abrir o painel, e beleza, né? Eu vou sair aqui para a minha tela inicial, e quando eu estiver aqui e eu quiser ver essa barra de notificações que ficaria aqui em cima, eu tenho uma barra de notificações agora que fica aqui embaixo, basta que eu deslize de baixo. Para ir acima, que aí ela aparece, beleza? E se eu deslizar um pouco mais, ela se expande assim como aquela minha outra barra. E aqui embaixo eu consigo ter informações como que dia que é hoje, horas, consigo ter atalhos, então eu quero desativar o Wi-Fi, mano, eu quero ativar o Wi-Fi, quero ligar a lanterna. Eu posso personalizar isso aqui também, hoje eu vou mostrar para vocês, se eu quiser mexer no brilho e tal. Quando eu for mexer no brilho, ele vai pedir uma outra permissão, e é bem simples, basta eu venho aqui em configurações, ative. E aí sim depois, olha, eu posso pegar e mexer no brilho, para vocês não está fazendo diferença nenhuma, né? Mas por mim ele está aumentando e diminuindo aqui. E é bem legal, mano, todas as configurações que você tem aqui em cima, você também consegue ter aqui embaixo, e é claro que não é só isso, dá para personalizar ainda mais. Olha só, se eu vier aqui em blocos, mano, vai aparecer uma barrinha aqui para mim e tal, e eu posso adicionar algumas configurações. Antes de mais nada, se liga só, que aqui está aparecendo uma notificação falando que algumas dessas configurações, elas são da versão Premium, porém elas ficam disponíveis aí durante 50 horas. Eu não cheguei a utilizar esse aplicativo durante 50 horas, mas eu precisei instalar e desinstalar ele novamente, e depois que eu instalei, parece que resetou aqui e não ficou marcando, que eu tinha 50 horas ainda, 49 horas, sei lá, alguma coisa do tipo, como outros apps fazem, beleza? E isso aqui, é claro, é um app de exemplo, principalmente porque eu sei que tem muita gente que, por exemplo, foi lá e trincou a tela do celular aqui em cima, e aí não consegue deslizar, mano. Ou, sei lá, tem alguma dificuldade para poder ter que arrastar o celular lá em cima e tal e trazer. Mas com essas telas em formatos novos, né, que são bem mais compridas, esse tipo de coisa é interessante. E é claro que isso aqui meio que lembra muito alguns sistemas da Xiaomi e também do Android 9, né, que estão começando a trazer essa parte de barra de notificações mais para baixo aqui, mais para o lado, para poder facilitar realmente com você e o celular com uma mão só. Mas enfim, beleza, Paradoxo, eu quero ir lá e adicionar um aplicativo naquela barra de notificações, porque eu acesso muito ele e tal, e seria interessante ter. Vou clicar em adicionar um aplicativo, vai demorar um pouco, porque ele vai listar todos os seus apps, e ele listou todos aí, beleza? Eu vou pegar, por exemplo, o WhatsApp, mano. Adicionar o WhatsApp ali, se eu quiser eu ainda posso mover o WhatsApp, por exemplo, aqui para a segunda posição. Posso mover qualquer um dos outros ícones também, né, olha só. Legal, e basta eu voltar, vou voltar para a minha tela inicial aí, e aí eu posso deslizar para cima. E olha lá o WhatsApp, beleza? Como eu falei, algumas animações, mano, elas vão realmente travar. Eu estou gravando aqui ainda, mano, então ficou ainda mais legal. Olha só, tal, beleza? Eu vou deslizar de volta aqui para baixo. E aí em qualquer tela que eu esteja, mano, eu estou aqui na minha tela de menu. Beleza, ativei. Eu estou aqui dentro do YouTube, mano, eu posso arrastar para baixo também, olha só, de cima para baixo, e acessar alguma coisa rápida, alguma informação um pouco mais rápida. Enfim, de volta aqui no app, eu posso personalizar várias outras coisas. Por exemplo, o paradoxo, eu queria que o fundo desfocasse muito mais quando eu vou ativar a barrinha. E você pode mexer aqui, por exemplo, no desfocar o fundo. Ele precisa de duas permissões, o armazenamento, o dispositivo e a captura de tela. A captura de tela é porque ele realmente vai tentar pegar o fundo e borrar em tempo real, mano. Então, realmente, é um procedimento ali um pouco mais pesado, e como eu estou gravando para vocês agora, não dá para mim ativar, mas eu tirei um print para mostrar como é que fica, e eu já mostro. E uma outra coisa que você poderia fazer seria apenas borrar o papel de parede, aí ele só pede essa permissão. E aí é bem simples, né? Voltei aqui para a tela inicial. Nota que ele borrou o papel de parede, só que se tivesse algum ícone lá atrás, ele não ia borrar. Beleza. Agora, olha só como seria se ele tivesse isso em tempo real, né? Com a outra permissão. Esse aqui é um print que eu tirei antes, e esse aqui é um print que eu tirei depois, beleza? Nesse caso aqui, se eu tivesse em qualquer tela, ele ia borrar, tanto é que o ícone da Play Store que estava ali no canto, olha só. Ele acabou borrando também, de frente do que acontece agora, que se eu tiver algum ícone lá em cima, ele não vai borrar, mano. De frente agora, que ele simplesmente borraria o papel de parede em si e colocaria ele lá atrás. Tem uma série de configurações, cara, que se você... Olha só, vocês viram, deu uma alagadinha ali e tal, mas se você pegar e der uma olhada, dá para personalizar bastante coisa. Então, por exemplo, o tema, mano, eu gostaria que fosse cinza, ou eu gostaria que fosse ali roxo, sei lá, mano, alguma coisa do tipo. Pode pegar e ativar também, para poder ficar um pouco mais parecido. Uma coisa que eu não gostei muito do app, mano, foi o excesso de animações, como eu falei para vocês. Essas animações aí, que era para deixar o aparelho mais bonito e tal, o app, realmente acabam travando, mano. E eu vou entrar em uma opção, eu vou sair, olha só, entrei aqui no cores, vou sair do cores, e ele vai lá e dá uma gravada, algo meio estranho. Mas, enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje, queria mais fazer uma review rápida do aplicativo, porque eu achei interessante, porque é sábado também, né, mano, eu estava a fim de pegar e trazer um vídeo de mais de personalização para vocês. Complementando também essa série, tem muitas outras configurações do meu Wi-Fi que você pode mexer, para poder ativar a barra de notificações aqui pelos lados e tal, que vocês podem dar uma conferida. Porém, eu queria fazer essa review aí, quem quiser dar uma olhada um pouco melhor, link na descrição. E se você conhecer alguns outros apps, como esse daqui, que sejam, sei lá, um pouco mais leves, cara, ou que sejam um pouco mais diretos, comenta aí embaixo também, se você utiliza, se você conhece. Enfim, quem sabe ele não aparece aí em algum outro vídeo. Galera, mantém a calma, joguem o jogo, falou, ri, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho